Galera, estamos aqui para mais um vídeo, já pegamos um pouquinho lá de casa, a gente está indo para dar uma volta no bairro, no quarteirão com manhinha aí ó, vou botar aqui de novo, vamos lá, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos lá, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar, vamos andar. Olha os tururru aí ó. A gente está passando pelo do Pezboiú. plantinha, plantinha o buffet do boiú ai ó o buffet do horário de entrega na caminhada vim 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 Vai comer aqui na vinha Wow. Seguinte. Quanto, eu vou ficar de lá. Ah. Aí ó, a creche aqui do bar E aí, outra igreja, só vamos, vamos, vamos que vamos, mãe, sai do meio da rua, mãe, só vai ver um carro doido de chato a perna aí, vamos lá, escolhe um minutinho, vamos lá, vamos, ó, a classe, vamos lá, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, ó, a gente viu passeando, vamos lá, vamos passear, tá bom, bate agora, bate, 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 vamos lá, Ó, os condomínios vindo, os condomínios novos e, ó, e não, não, já tem mais de um ano, né? Ó, todo mundo de mar, manhã pra de mar, ó, o cabelo voando, tá um minutinho gostoso, um calorzinho, E aí, ó, isso aqui é um arroz bem só, mas, sabe, não tem muitos movimentos, carros, coisas, foi, é, porque a gente tá caia falando do mundo, Ó, o cabelo não correu, ó, mas na semana é mais editada, mas na semana é mais editada, A porra da fé, as alas voltou, Vamos lá! Minha gente, estamos chegando aqui na lagoa agora, porque esse é o terceiro vídeo de três... Vamos lá, olha só. Vamos lá, olha só. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha aqui Vamos lá E aí, caralho! Que caralho! Galera, eles estão chegando aqui na lagoa agora! Vocês vão conhecer a lagoa! Eu não sei o nome dessa lagoa, ninguém sabe! Sem nome! Mas eu vou dar o nome pra ela aqui agora! Vocês vão ver! Vocês vão ver o nome que eu vou dar pra ela! Vamos lá! Chegamos! Chegamos quem? Olha lá! Vem! Então gente, essa aqui é a lagoa! É a lagoa pequena! É a lagoa pequena! É a lagoa pequena! Chegamos aqui! Para vocês verem melhor! Olha aqui para os cavalos! Hoje não tem cavalos! É a lagoa pequena! É a lagoa pequena! É a lagoa pequena! Não está chovendo! Não está chovendo! Está secando! Lá para frente! Vai para o asfalto velho! Vai ser lá na rodovia! Gente! Aí que está! Vem cá comigo! Vamos ver o nome que ele vai dar para essa lagoa! Vamos ver! Para quem não sabe! Essa lagoa aqui! Já teve muitos casos de afogamento nela! Teve muitos casos de afogamento nela! Então! O nome que eu vou dar para ela! Vai ser! Lagoa Fundatudo! Esse é o nome que a gente vai dar para ela! Lagoa Fundatudo! Para quem não sabe! Essa lagoa já teve muitos casos de afogamento! Demais da conta! Desde que eu vim para cá! Tem muitos casos de afogamento aqui! Então! Quase ninguém entra nela! Porque é muito fundo! E o pé fica agarrado em um barro! Então! Essa lagoa tem muitos casos de afogamento! Ninguém risquia entrar nela! Olha lá! Antiguinha na frente! Jornada! Olha lá! Então! Essa aqui é a lagoa! Antiguinha jornada! E... Bom! Voltando! As caminhadas! Quase que amanhã caiu! Quase que amanhã caiu! Aham! E... Para trás! Para lá! Uma questão! Agora é a resposta! Ok! Magusa data! Ok! Aqui nós temos uma respostaória! Aí nós temos que � estávamos! . . . Obrigada. 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 Vamos lá. Vamos lá. Amanhã sofreu um patudinho. Vem, cadê? Aí, ó. Loja da Rita. Aí, ó. É só que... E... Ó. 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 Ó, vamos lá. Pãozão na perna. Táœum. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.